Música Todo mundo dormindo aqui ó, todo mundo ó, o Rui Mendes nem enquadrou, nem enquadrou, cadê o Barbosa? Não ligou o TP, é assim ó, segunda-feira é assim ó, mostra aqui o Barbosa, mostra aqui o Barbosa, olha o cara do Barbosa aí ó. Meu Deus, pelo amor de Deus, mostra o Rui aqui mexendo na câmera baixinho, mostra aí ó, configurando agora ó, é assim, o programa de segunda-feira é assim, vem pra cá baixinho, vem pra cá, acorda meu povo, já se engordou aqui na tela da Nova TV do Tempo, quero te convidar a ficar comigo até as 11 horas da manhã meu povo. Começou o programa na mira, começou a semana meu irmão, faz o seguinte, tempera o frango, deixa no limão pra tirar o pitiu, depois que terminar o programa na mira você volta pra fritar, é desse jeito, tá certo minha gente? E olha só, na edição de hoje você vai ver que 220 quilos de drogas foram apreendidos em um compartimento falso de uma balsa que estava atracada aonde? Em um porto privativo lá na zona sul da capital. O material foi trazido de tabatinga e seria distribuído em bocas de fumo aqui na capital amazonense. Você vai ver também que no conjunto Castanheiras, na zona leste de Manaus, teve uma cena de cinema esse domingo meu povo. É, e que não é nem um pouco recomendável. Uma mulher reagiu a um assalto ao perceber que o suspeito estava sem nenhuma arma. Aí ela começou a gritar no meio da rua. Ao ouvirem os gritos da vítima, os moradores imobilizaram o camarada até a chegada da polícia. É, você vai conhecer também no programa de hoje o projeto Formando o Cidadão da Polícia Militar, que transforma a vida aí de jovens que vivem em situação de risco, né? Por uso de venda, por uso de drogas e a venda também dessa maldita. Esse projeto acontece lá na zona leste da capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa na mira. Olha, meu povo, eu quero convidar você também já pra ligar pra mim aqui no número 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Liga pra cá, faz sua denúncia, fala o que der na telha, meu povo. O programa é pra mim, mas principalmente feito por você, tá certo? Aí se você não tiver como ligar pro telefone fixo, eu tenho uma outra alternativa pra você. É só ligar no nosso WhatsApp 99327-6649. Tudo decorado, tudo decorado. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Deixa eu ajeitar aqui no DP que tá... Agora tá ficando lá. Agora sim. Agora sim, minha diretora. Posso chamar a primeira matéria? Tá tudo certinho aí? Gesiel tá acordado? Ricardinho tá tranquilo também? Tá certo. 220 quilos de drogas foram apreendidos em um compartimento falso de uma balsa que estava atracada. Onde? Em um porto privativo que fica em qual zona? Zona sul da capital. O material foi trazido de Tabatinga e, meu amigo, seria distribuído em todas as bocas de fumo de Manaus, meu povo. Isso é uma notícia boa porque foi apreendida essa droga aí. Quem conta pra mim é o Valdir Adriano, caçador de almas que é aniversário, hein? Coloca na tela. Quem vê os cãs brincando na delegacia não sabe a importância da atuação deles na operação realizada na tarde desta sexta-feira. A polícia chegou até os suspeitos e a droga depois de uma denúncia anônima. Eles receberam a informação de que um grande carregamento de drogas, oriundo do município de Tabatinga, no interior do estado, chegaria à capital. Foi aí que, depois de uma busca minuciosa em um porto privativo da zona sul de Manaus, os policiais, com a ajuda de grandes flarejadores, chegaram até os suspeitos e também ao entorpecente. Chegou uma balsa ontem aqui no Porto do Cimento e nessa balsa havia grande quantidade de drogas. Hoje a equipe se deslocou, foi até o local lá, conseguiu identificar qual era a balsa. Nessa balsa tinha diversos botijões de gás em frente a essa droga. A droga estava caletada na embarcação, nós conseguimos encerrar e conseguir encontrar essa quantidade boa de droga. Foi a Cadela Jade quem conseguiu localizar os 220 quilos de cocaína e maconha do tipo skunk. O material chegou durante a madrugada em Manaus. Ele estava em um fundo falso da câmara frigorífica da balsa. Estava muito bem escondido, tinha aproximadamente 4 mil botijos de gás, então foi uma coisa bem difícil, bem delicada, bem trabalhosa e que no final necessitou do trabalho do nosso faro de narcótico e dos nossos cães. Foram presos Wildenberg Ramos, de 28 anos, e Alberto Guerra, de 54, que já tinha antecedente pelo mesmo crime em 2011. Eles trabalham 24 horas na balsa, são os prédicos da balsa, tomam conta da balsa, eles partem para toda a viagem, foram até Tabatinga na balsa e retornaram na balsa. Então eles alegam que não sabiam mais essa história aí, nós ainda estamos investigando. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Obrigado aí, Valdir Adriano, quero aqui desejar também um feliz aniversário para ele atrasado, né, ele que aniversariou esse último final de semana. Lá se vão 40 anos, né, Valdir? Estou brincando, gente, o Valdir tem 40 anos, não. Ricardinho, coloca as palmas aí, que isso aí é importante. 210... Não, Ricardinho! Pelo amor de Deus! Ô, Ricardinho! Acorda, Ricardinho! Essas palmas aí são para as 219 quilos de drogas aí que foram apreendidas pela polícia, Ricardinho. Aí eu pergunto pra você, se a polícia não tivesse o interesse de realmente apreender essas drogas, vocês acham que eles teriam feito todo esse trabalho para encontrar o fundo falso, para tirar toda a droga, né, fazer os camaradas carregar esses gás aí todinho? Será que a polícia não quer trabalhar? Isso que eu pergunto pra você que está em casa. A nossa polícia quer trabalhar. O que muitas das vezes acontece é que eles não têm equipamentos de qualidade para exercer aí a função deles, né? Então, é um trabalho importantíssimo, um trabalho sério, né? Agradecer também aqui os policiais da Cipicãs e os duas cadelas aí, a Jade, né, que conseguiu encontrar essa droga aí e farejar. Tem outras pessoas aqui na TV em tempo, não tem, né? Tem alguém que fareja aqui e baixinho? Tem não, né? Tem não, tem não. É o que a gente espera, porque se tiver camarada farejando droga aí, meu amigo, eu vou denunciar. Você é o primeiro a colocar atrás das grades aí, meu povo. Não está certo isso, não. Então, importantíssimo esse trabalho, não vai ter abastecimento, né, nas bocas de fuma aqui de Manaus, mas aí eu peço a sua atenção. Redobre a sua atenção, você cidadão, que muitas das vezes gosta de sair de fone de ouvido, com o celular na mão, sabe por quê? Porque que vai ter nesses últimos dias aí, vai ser assalto, né? Porque bandido, quando perde a droga dele, traficante, quando perde a droga dele, ele fica que nem doido. Fica que nem doido, querendo assaltar, querendo dinheiro, né, porque perdeu a droga. Aí o que que acontece? Vai mandar o soldado lá do inverno, vem assaltar aqui na cidade. Então, redobre sua atenção. Não, 219 quilos não é 20, não é 1 quilo, não é 2 quilos, são 219, meu povo. É um prejuízo grande. É uma facada no bucho do traficante. Então, meu povo, muita atenção, tá certo? Como é que é, minha diretora? Ah, tá, entendi. Uma mulher, uma mulher, veja só, uma mulher, que não é que nem minha diretora, trabalhadora, nem as meninas da produção, foi o quê? Foi presa com 10 quilos de cocaína, isso lá no município de Tonantins, interior do estado. Segundo a polícia, os entorpecentes saíram de Tabatinga também, meu povo. E tinham como destino onde? A capital amazonense. Quem conta essa história aí é a Mariana Rocha, na tela do Namira. Essa droga teria saído de Tabatinga, na região de fronteira do estado do Amazonas, mas foi apreendida em Tonantins. De lá de Tonantins, ela seria distribuída aqui em Manaus, na capital do Amazonas. Foi por meio de denúncia anônima que a polícia chegou até a embarcação, onde encontrou aí uma mulher de 24 anos de idade com 10 quilos de pasta base de cocaína. Encontrou essa mulher aí depois de ter revistado vários passageiros aí na embarcação que vinha de Tonantins pra Manaus, trazendo essa droga. Ela foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você no estúdio. Rapaz, eu entrei foi antes, né? Obrigado aí, Mariana. Olha, segunda-feira mesmo. Segunda-feira, o pessoal tá aqui. Tá desse jeito, né? Coloca a foto da pequena aí pra mim na tela. Coloca aí, acho que ela é conhecida como pequena lá em Tonantins. Olha aí, ó. Ela é pequena, né, baixinho? Dá um zoom nela aí. Dá um zoom nela. Olha só o tamanho da pequena. Se isso tá com fita aqui, isso daqui é porque ela tava colocando aqui, ó. Mostra aqui, baixinho. Ela tava com a droga aqui, ó. Aí... Olha a barriguinha aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu tô pequeno, eu tô pequeno. Olha só, diz que ela queria disfarçar colocando aqui, baixinho. Né? Aí o policial foi revistar, revistou todo mundo. Minha filha, essa gordura tá muito dura. Essa é gordura boa, né? Gordura saudável. Começou a espetar o negócio e encontrou a droga. Né? Vale ressaltar que isso veio de Tabatinga. Rota do tráfico. Né? Vamos chamar a atenção da Secretaria de Segurança Pública. Tem muita droga chegando em Manaus, vindo de Tabatinga, meu povo. Tem muita droga vindo ali da Colômbia, do Peru, da Tríplice Fronteira. Precisa de um trabalho mais intensivo ali, de um trabalho mais intenso. Não adianta só policiais da Esfron ficarem ali na guarda, esperando ver o traficante atravessar ou não atravessar. Se os camaradas já estão em Tabatinga e estão enviando droga pra cá, pra capital amazonense. Precisa uma atenção maior, precisa de alguma coisa que possa acontecer pra inibir que essa droga possa sair de Tabatinga. Não é somente apreendendo os portos aqui de Tefé, de Coari, né? Os portos de Codajás. Não! Precisa que essa droga não venha sair de Tabatinga. Né? Porque a gente sabe que, meu amigo, chega aqui 50, chega aqui 15, chega aqui 20, né? Mas saiu de lá 100, 80, mas ainda chega aqui em Manaus. Ainda chega aqui em Manaus. Então, vamos chamar a atenção aí da Secretaria de Segurança Pública, porque alguma coisa tem que ser feita. Olha só, meu amigo. Eu fico me perguntando, conseguiram apreender a pequena, mas quantos outros conseguiram passar? Hã? Quantos outros conseguiram passar? A gente já mostrou aqui, né? Isso daqui foi quanto? Foi 10, né? A primeira foi de 219. Então, 229 quilos de drogas foram apreendidas nesse final de semana, né? Mas quantas outras que não conseguiram? Que não conseguiram ser apreendidas e passaram? Vamos redobrar a nossa atenção, porque a gente sabe que o tráfico de drogas está tirando muitos jovens da escola. Muitos jovens estão perdendo o seu futuro por conta dessa maldita da droga. Isso é tudo culpa de quem, Ricardinho? Droga! E vai continuar sendo culpa de quem, Ricardinho? Droga! Pois é, meu povo. Alguma coisa tem que ser feita, né? E olha só, meu povo. Eu estou ao vivo pelo Facebook. Quero pedir sua participação. Faz o seguinte, compartilha lá. Diga, ó, o programa de maior audiência nesse horário já está no ar. O programa Namira. E faz o seguinte, manda seu WhatsApp também, manda sua denúncia. Tá acontecendo alguma coisa de errado aí na sua rua? No seu bairro? Você tá achando que alguma coisa tá acontecendo aí e a polícia não tá dando jeito? Manda pra cá, pro programa Namira. Manda seu WhatsApp. Liga pra gente. Faça sua denúncia. A única coisa que eu não quero que você fique, meu povo, é calado. A última coisa que eu quero que vocês fiquem é calados. Tá certo? Manda sua denúncia pra cá e nos acompanhe até às 11 horas. Eu preciso da sua audiência, tá certo? Vamos lá. Uma... Já tem, minha diretora. Rapaz, na hora que eu ia chamar, traz pra cá aqui, baixinho. Vem pra cá, que povo acordou. Olá, bom dia, Luiz. Denuncia a Avenida Dom Pedro 1, Beco do Dom Henrique. O que fica próximo ao supermercado? Fogo e sal. Saí na Praça do Prozamin da Sapolândia. O tráfico tá demais. E armado também. Olha só. Alvorada 1. Eu tô tentando lembrar onde que fica esse beco. Eu não sei mais ou menos o que fica. Mas o que importa é que a polícia sabe. E é o seguinte, ó. Beco do Henrique. Fica próximo ao supermercado, fogo e sal. O pessoal sabe, né? O pessoal sabe. A Sapolândia ali, meu povo, a Sapolândia lá é complicado, minha gente. É complicado. É de manhã, de tarde e de noite. Meu povo, que o pessoal fica na droga ali. É alguma coisa que tem que ser feita. Os policiais têm que intervir, têm que fazer ali uma ronda ali. Porque o povo que é de paz, o povo que trabalha, o povo que passa o seu imposto, tá quase proibido de andar nas ruas. Por quê? Por conta da maldita droga que os camaradas ficam ali usando. Muitas das vezes eles ficam comercializando. E quem é que gosta de andar no meio disso tudo? Eu não gosto. Tu gosta, baixinho? Eu não gosto. Então tá aí, ó. Qual é a área, minha diretora? Qual é a SICOM? Décima SICOM? O baixinho já me disse aqui. O baixinho conhece, pô. O baixinho foi policial civil, né? Se aposentou. Depois que foi pego aí, né? Tirou a tornozeleira recentemente. Tô brincando, gente. É mentira, gente. Uma mulher não identificada foi encontrada morta com sinais de tortura no bairro do Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. Minha gente, uma faca tava cravada na cabeça da mulher. É, quem conta essa história aí é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. É isso mesmo. O corpo foi encontrado no quintal de uma casa na Rua Diamante, no bairro Nova Floresta. A mulher, ainda não identificada, estava com os pés e mãos amarrados, amordaçada, com sinais de golpes de faca e uma faca cravada no crânio, próximo ao olho esquerdo. Os moradores da residência informaram que souberam que suspeitos, que estavam num carro vermelho de modelo e placa não identificados, jogaram o corpo naquele local. A Delegacia de Homicídios e Sequestros está investigando o caso. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Gabriela Moreno, rapaz. Eu fui ver essas fotos sem estar embaçada, meu povo. A gente mostra pra você, pra que você não possa ter aquele impacto, né? Mas a gente viu aqui sem essa parada pra embaçar aí. Meu povo, é uma cena muito forte. Muito forte mesmo. E a gente sabe que a maioria desses crimes de pessoas que são levadas até certo lugar pra lá ser mortas é praticamente execução aí por conta do crime de tráfico de drogas. Não vou dizer que seja o caso dessa mulher. Eu só vou dizer o seguinte, a pessoa que fez isso, meu amigo, tava com muita raiva dessa mulher aí. Alguma coisa ela fez ou deixou de fazer, né? Pra essa pessoa fazer o que fez. Mas, minha gente, a faca tava encravada, não. Encravada quem fica é unha, né? Tava cravada na cabeça da mulher. Meu povo, que cena forte. Que cena forte. É por isso que eu alerto você que tá em casa, né? Pra você nem tá perto. Nem tá perto de gente que é envolvida com tráfico de drogas. Ou com a criminalidade. Ah, Luiz, mas não sou eu que faço. Mas você tá ali. Qualquer momento você pode ser confundido. Né? Qualquer momento você pode entrar no bolo ali. Ou acabar sendo preso. Ou acabar tendo esse mesmo fim aqui. Esse triste fim dessa mulher. Eu espero aí que a Delegacia de Homicídios possa elucidar esse caso. E realmente descobrir o verdadeiro motivo pelo qual ela foi morta. Dessa maneira cruel. Dessa maneira cruel. Né? Olha só, já falei pra você do nosso WhatsApp. 993276649. Eu tô aqui, ó. Só esperando o seu recado. Coloca aí, ó. Já chegou mais um? Vem pra cá, baixinho. Abre aí na tela, minha diretora. Quero fazer uma denúncia, meu amigo. Sobre os assaltos que ocorrem aqui no Bragamente, Cidade Nova. Os assaltos ocorrem sempre na rua Safira. Hoje pela manhã teve assalto. Dois pilantras de moto assaltaram um jovem na parada. Que pergunto. Pilantra. Cadê a polícia? É o que a gente pergunta. É o que a gente pergunta da Sexta Cicom. Onde está a Sexta Cicom, meu povo? Que não está ali ajudando o pessoal do Bragamente. Não é a primeira denúncia que eu recebo do Bragamente. Tá certo? Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Por várias vezes nós já mostramos aqui os assaltos que vêm acontecendo ali no Nova Cidade. Né? Teve gente denunciando aí que a delegacia fecha às 5 horas da tarde. Né? Mas aí eu pergunto o seguinte pra você. Né? Eu preciso que você também possa entender que muitas das vezes isso aí não é porque a polícia quer, não. A delegacia está fechando às 5 horas por ordem. Né? E porque ela não é a central de flagrante. Nós vamos trazer uma matéria pra você. Eu vou pedir pro Anderley fazer uma matéria pra mostrar pra você quais as centrais de flagrante que ficam abertas 24 horas por dia pra que você possa lá fazer a sua denúncia, possa ali buscar, né, informações e também fazer seu BO, né? Então, o que a gente pede aqui é mais circulação da polícia. É mais circulação das viaturas, dos policiais. Pelo amor de Deus, o policial entra às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Não dá tempo de fazer uma ronda ali no local, de acompanhar nas paradas de ônibus ali do Nova Cidade, do Bragamente. Gente, o pessoal tá sendo assaltado direto, minha gente. Tá assaltado direto. E olha só, na noite deste último domingo, um homem foi executado com 5! 1, 2, 3, 4, 5 tiros no bairro da Compensa. Lá na Zona Oeste do Manaus. A repórter Bárbara Mitoso tem mais informações na tela do Namira. Esse caso aconteceu na noite de domingo, por volta das 8h30 da noite. Segundo a polícia, este homem estava caminhando a pé na Avenida Brasil, esquina com a Rua Natal, quando percebeu que estava sendo perseguido e tentou fugir. Mas, infelizmente, acabou sendo atingido por 5 tiros. Segundo a polícia, essa Rua Natal é considerada uma área vermelha, porque muitos outros crimes já aconteceram nesse local. A polícia também investiga para saber a real motivação desse crime e também os autores. O corpo deste homem ainda não foi identificado no Instituto Médico Legal. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso. Rapaz, lá perto da casa do Rui, na Compensa. Hã? Cinco tiros, meu povo. Cinco tiros. Eu fico perguntando o que esses camaradas fazem para ser executado dessa maneira. Né? O Daniel Barbosa não corre risco de ser executado, porque ele trabalha. Trabalha de verdade, não apronta com ninguém. Eu espero que não apronte mesmo, porque ele sabe que, em caso, é tenso para ele. Se ele aprontar, ele pega cinco tiros. Se ele aprontar, ele já sabe. Né? Por isso que ele não apronta. O baixinho também. O baixinho não apronta. O Rui também não apronta. Mas esse é o fim. E, ó, qual é o fim? Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Enche a tela aí, Gesiel. Mas esse camarada foi executado com cinco tiros. Aí, crime de execução. Cinco tiros a queimar roupa. O camarada cair no meio da rua. É tudo culpa de quê, baixinho? Nossa! Ricardinho, né? Confundi aqui. É culpa de quê, Ricardinho? Nossa! E é com essa imagem aqui, ó, para mostrar para os galerosos, né? Para os malandros que se acham, Ê, eu vou ser traficante, vou mandar na boca. Tá aí, ó. Vai mandar na boca. Vão atirar no meio da tua boca também, se tu continuar nessa ordem. Daqui a pouco eu volto. Sai daí, não! Político! Tô rogando, tô rogando! 7, 11, 20, 289. 8, 13, 11, 23, 139. 10, 12... 11, 12... 11... ...